O que é que se trata isso? O remédio é o seguinte, eu fui parado por uma viatura aqui, eu estou no meio da Blitz Qual o problema? É que eles estão revistando o cara, acharam isso aqui, o que eu faço agora? É, revistaram o cara, eu estou no meio da Blitz aqui, revistaram o cara, acharam isso aqui, e agora? Joga fora? Ah, para vocês é fácil né, botão para transportar a droga, quem se pode sou eu né É o que? É a primeira... Ah tá, tá bom Não quer vir pegar não? Não é que eu vou passar? Não é que eu vou passar? Não é que eu vou passar?